Oi você não fica com um remolão não ? do que dog? eu fiz um rim aqui meio louca meu mano o cara não leva para o coração não foi nem escuteu, eu estava no banheiro viado, foi mal irmão não, não falei não meu mano, mas eu não falei tem algum perto aqui para salvar vocês? onde que tem algum perto? bruv, rimou com o seu time ai, vai deixar eu? está vendo, olha irmão hein, buquinha Se eu pegar o outro tempo... Vai lá, vai lá. Bochecha, bora fazer a rima, bora fazer a rima. É assim, Bocó. É melhor sair da frente, Flux é o terror. Perdeu o Palaud no mobile no emulador. É a minha, é a minha, é essa de esgrilo. Para, Bochecha! Você vai ficar puta. Perdeu no... Vai dar o Palaud no mobile no emulador. Nossa, ele vai ficar... Não fala não, Boca. Não fala não que ele vai ficar tilt, filho. Bochecha, eu juro por tudo. Essa foi a que veio na minha cabeça. Boa, 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 Boa. É a minha cabeça.